Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bem! E o Guilherme tá rindo! Meu nome é Agnes. E o meu nome é Guilherme. E bem-vindo ao canal Tudo Novo em Portugal! Então Guilherme, estamos aqui na casa de uns inscritos que nós conhecemos, tivemos o prazer de passar um bom tempo aqui conversando, né? Muitas horas! Conversando e pedi uns autorização deles pra poder tá filmando a casinha deles aqui, que eles estão morando onde? Aqui também na... Caranguejeira! Influenciados por nós, meu Deus do céu! Mas, como deixaram, eu vou mostrar pra vocês aí o cantinho deles aí, um arrendamento. Vieram uma família pra cá de cinco no total, certo gente? Que eles estão aqui na frente? Então, vamos mostrar pra vocês. Fiquem aí com a gente. Então gente, aqui é a porta de entrada. Não vou mostrar lá de fora porque tá frio. E já tá à noite também. E já tá à noite também. Olha que casa aconchegante, gente! Primeiro, já tirei meu casaco, porque aqui é quentinho. Exatamente, aqui ó. Aqui é a sala, tem ali a lareira. E aqui atrás uma salamandra. Olha aqui, a salamandra. Com todo o vapor. Funcionando, esquentando a casa toda. Gente, a casa fica quentinha, quentinha. Eu tô de casaco aqui, não sei porquê, né? Mas tá tudo quentinho. Tá quentinho, já tirei casaco, toca. E aqui... Começamos aqui, olha aí nossos inscritos. Se apresentem, por favor. Se apresentem. Oi, Roseli. Roseli. Olá, gente! Aqui é o Anderson. Olha aí, o Anderson. Olá, pessoal. Meu nome é Irana. Irana. Olá, sou Laysa. Laysa. Oi, Wendel. Wendel. E é isso aí, gente. Agora vamos mostrar aqui a cozinha. E depois a gente vai pra mostrar pra vocês, hein? Com licença. Aqui tem um bolinho aqui, ó, que eu já comi com a Agnes. Aqui tem a mesa, olha. Gente, ó, já veio com o frigorífico a casa? Ou vocês compraram? Ah, já veio tudo. Ah, olha só, gente. Olha que fiche. Já veio o frigorífico. O frigorífico é bonito. Mostra as orelinhas de macaco ali, ó. Ah, é? Ali, ó, ali em cima da puxadera. Tá onde? Ah, tá aqui. Desculpa, gente. O cameraman aqui tá perdido, meu Deus. As orelinhas de macaco aí, gente, ó. Que eu falo pra todo mundo. É o... Como é que é o nome? Palmieres. Palmieres. Olha como é que é grande aqui, gente, a cozinha. É bem amplo. Tem a geladeira. Já tem a máquina de lavar que eu não tinha visto. Já vem com máquina e tudo? Tá bem. Caramba aí, gente. Tudo completo, ó. Top. Aí, gente. Na caranguejeira, ó. Mais uma vez. Aqui dentro tá quentinho, hein? É isso aí. Podemos invadir? Que isso, amor. Só porque você é carioca, você fala uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, pô. Não, eu pergunto primeiro, mas depois eu invado. Eu, hein? Que coisa feia. Vamos subir aqui as escadas. Só não cai, Guilherme, com esse pé grande aí. O que ela quis dizer com isso? Aqui, o corredor. Ó, tô invadindo mesmo, hein? Bem na frente, Anderson. Só abrindo as portas aí, você que é de casa. Pode abrir. Eu sei que aqui... Abre você, vai. Eu sei que aqui é casa de banho, porque eu já fui lá, gente. Eu tava aflito. Com licença, primeiro quarto. Que quarto grande! Uau! Gente, que quarto grande! Gente, gostei, hein? Olha o tamanho desse quarto, gente. Esse aquecimento, esse aquecimento da salamandra? Olha aí, vem da salamandra. Olha que fiche, gente. Tem um casaco secando aqui, muito bom. Gente, olha essa casa. Que top, cara. Tudo revestido de madeira, cara. Muito legal. Muito fiche. Tudo da casa, né? Sim, sim. Olha aqui. Muito bonita. Muito bonitamente. Grande. Pena que tá de noite, né? Se não, eu ia mostrar pra vocês ali. A vista. Mas, vai, Anderson. Vai lá, Anderson. Anderson, tá tímido, gente. Não é possível. Tá, tá conversando. Conversou pra caramba com a gente aqui. Pronto. Ligou a câmera, já era. Aí, gente. O outro quarto, ó. Também bem giro. Olha só, gente. Uma cama aqui. Tem outra ali. Nossa, os dois quartos são grandes, cara. É, bem bonito. Gostei. Aqui dentro. Cara, que delícia. Quentinho, quentinho. Os aquecedores, ó. Ó, dá pra ficar aqui com... Essa é uma camisa igual a Neide. Sim. De boa. De boa. E agora, vamos mostrar... A casa de banho. Vai lá. Não importa a sua na tua casa, não. Não importa a sua na tua casa, não. Pode vir, né? Peraí, deixa eu passar pro lado de lá, né? Pra ele abrir a porta. Pode ir, vai. Vai lá, Guilherme. Pode entrar. Aí, gente. Aqui a Sanita, a Pia. Aí, gente. É grande também. Até que... É, a casa de banho também não é pequena, não. Ó. Aí. Top. Gostei da casa, hein. E, ó. Mais uma vez. A salamandra. Aqui, olha, gente. Ela aquece toda essa canalização aqui da casa, não é? Sim. Aqui tá quentinho, ó. Pra pôr as toalhas de banho. Pra sair do banho já com a toalha quentinha. Depois manter ela seca. Então, assim, aqui o banheiro tá quentinho. A casa de banho, né? O banheiro. Os quartos também com aquecedor. Tudo da salamandra. Tudo da lenha, gente. Isso é muito legal. Eu nunca tinha visto aqui ainda. Vamos voltar aqui pelo corredor. Vamos lá embaixo pra falar um pouquinho com eles. Rapidinho. Tá acendendo ali, ó. Pra ficar quentinho. Família toda reunida. Então, gente, essa é a família de inscritos que está aqui nos assistindo, né? Vieram do Brasil, assistiram nossos vídeos, fizeram um dever de casa, de pesquisar. Com certeza. Pra vir pra cá direitinho. Então, família, vocês chegaram aqui quando? Em Portugal. Chegaram aqui na 24, mas quarta-feira passada. Quarta-feira passada. Isso. E podem falar pra mim como é que foi o processo de imigração? Se foi calmo? Se foi difícil? Tranquilo. Tinha uma fila até o tamanho razoável. Mas foi andando em torno de uns 40 minutos, mais ou menos. Conseguimos passar. Chegamos lá. Pedindo aquela coisa de praxe. Tem gente que passa pela imigração, tem alguns perrengues, né? Algumas dificuldades. Outros são bem tranquilos. No caso deles, até que foi normal. Foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Ninguém passou nenhum perrengue. Não, eu acho mesmo que é normal. E assim, eu tô vendo que tem um baby aqui a caminho, é isso? Aqui, ó, o baby a caminho, ó. Sete meses, né? Não, cinco. Cinco meses. O Guilherme já tá aqui no Nem Nice logo. Já tá querendo adiantar aí, ó. Mas não. E é uma menininha que eu já tô sabendo. E qual vai ser o nome dela? Diana. 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 Já vai vir aqui, chegando em terras lusitanas. Já tá aparecendo nos YouTube. Já tá. Já tá ficando famosa. Nem saiu da barriga. Isso aí na barriga já tá famosa. É, menino. Então, gente, vocês acharam essa casinha, graças a Deus. A vida tá começando já de uma forma melhor, que já tem um lugarzinho pra ficar. E olha, bem quentinho nesse inverno. Isso é bom. Muito importante. Muito importante. E eu fico feliz, de verdade, de vocês serem nossos inscritos. Terem nos acompanhados aí até hoje, né, que vocês falaram. Fico feliz de a gente ter somado aí pra vindo de vocês de alguma forma. Vocês são culpados de não estarmos aqui. Ai, meu Deus do céu. E a gente fica feliz, né, amor? Sim, gente. Ele acompanha todos os vídeos. É incrível. A gente tava conversando com ele aqui e tudo que a gente falava, ele, ah, eu vi no vídeo, ah, eu vi. Eu já sei. Eu falei, meu Deus, ele realmente acompanha todos os vídeos do canal. Realmente. E eu fico muito feliz mesmo, de coração, das coisas que têm dado certo pra vocês, né? Claro que, como eu falo no início, é tudo mais complicado, é tudo difícil, porque a gente reseta a nossa vida. Mas, com fé em Deus, as coisas vão acontecendo no tempo dele, né? Já estão acontecendo. E, em breve, voltaremos aqui com essa família maravilhosa com mais notícias boas. Em nome de Jesus, esse filhotão grandão aqui, bonitinho, em breve vai estar estudando. Quantos anos ele tem, Anderson? 16 anos. 16 anos. Daqui a pouco já vai estar matriculado, né? Já tá caminhando. Já tá caminhando. E é isso aí, ó. Daqui a pouco também tá falando em outras línguas. Me ensina. Aproveita aí também a oportunidade, né? Pra cada um mandar um abraço pros familiares, pros amigos, né? Então, gente, mande um alô aí pro povo que assiste vocês. Eu vou chegar de pouquinho em pouquinho pra pegar melhor, tá bem? Sim, eu queria mandar um abraço pro meu irmão Alan, minha cunhada Erika, que assiste os seus vídeos. E minha mãe também. Opa! É escrita de vocês através de nós, entendeu? Olha aí, ó. Mamãe influenciada pelo filho. E você, vai mandar um beijo pra algum amigo, pra alguma amiga? Vou mandar um abraço pra minha avó. Opa! Isso aí, ó. E você, vai mandar pra ninguém? Pra todos. Porque são muitos, então... Mande um beijo pro povo. Alguém pode ficar chateado. É, é verdade. Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha sogra, meu sogro, meu cunhado, minha cunhada. Opa! A lista... Irmão. São muitos, então é pra todos. Isso aí, gente. Tem que registrar. E vocês? Cadê o alô? Pra família? Posso falar a mesma coisa que ela? Pra geral, pronto. Pra família geral, né? Tá parecendo o show da Xuxa. Pode mandar um abraço pra todo mundo. Um beijo. Principalmente pra minha mãe e minha sogra. Isso. Pode faltar, meus irmãos. Sogra e segunda mãe. A gente trabalha também, que dona mãe Alfonso também. Isso aí, gente. Deixa eu encerrar o vídeo agora. Representando a Bahia, né? Aí, ó. É, gente. Eles vieram. A gente nem falou. Onde vocês vieram? É a maçaria, maçaria. Aí, ó. Representando a Bahia aqui em Portugal, galera. Aí, ó. Olha que legal, cara. É muito legal, gente. A gente achar o povo do Brasil todo aqui. A gente se encontra aqui, né? Amor, vai pro cantinho pra aparecer tu aí. A maçaria, gente. Vai, Guilherme. A maçaria também. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Então, gente. É aí. Esse é o nosso vídeo. Mostrando aqui um pouquinho dos nossos inscritos que chegaram aqui há pouco tempo em Portugal. E a vida, graças a Deus, está encaminhando aqui. E... E... Vida de imigrante não é fácil. Devemos fazer nossas pesquisas, nossos deveres de casa pra chegar aqui com segurança, sabendo o caminho pra fazer certinho, né, gente? E o início sempre é mais difícil, né? Isso. Mas a cada mês que vai passando, vai melhorando, né? Isso. Com certeza. Então, é isso. Muito obrigada por assistir. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.